Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo top demais no meu canal. Gente, eu estou no fornecedor aqui muito especial, ele é fabricante, tá? Então, se ele é fabricante, a sua margem de lucro vai melhorar muito, por quê? Fabricante tem preço, então consequentemente melhora demais aí a sua margem de lucro. Vamos supor que você seja aí revendedor, lojista, sacoleiro, ou simplesmente está procurando aí um produto novo para trabalhar, uma dica legal de produto para ganhar dinheiro agora nesse fim de ano? Esse é o vídeo certo, beleza? Esse fornecedor, ele é fabricante de chinelos masculinos, como vocês estão vendo aqui, chinelos femininos com grande variedade de estampas, chinelos infantis com preço imbatível e grande variedade também de modelos, tá? Pessoal, e é claro, o melhor preço do mercado também em conjuntos de lingerie com estampas variadas vale a pena demais. Pessoal, o importante, ó, fica até o final desse vídeo, tá? Eu tô aqui com o Andréa, tudo bom Andréa? Seja bem-vindo! Andréa é vendedora aqui, especialista no atacado, e aí nós dois juntos começamos aí com o dono da loja, tá? E ele criou, gente, várias ofertas especiais para vocês no canal. Não, tinha que chegar, não fica até o final, hein? Vamos ganhar dinheiro, então gente, mas antes tem que fazer o que Andréa? Já tem que deixar o like no vídeo aí. Isso, vai lá, ó, dá o like no vídeo. Já deixa agora, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Isso aí. Só promoção top pra vocês. Promoção top, final de ano chegando, gente. Bora! Vamos lá então, Andréa, vamos começar aí. Vamos começar. Vamos mostrar de cara já esse mega sucesso que o último vídeo arrebentou, né? Arrebentou, velho. Gente, ó, pra você que não sabe ainda, aqui na Elisa Acessórios, não tem valor mínimo. Se você comprar uma grade, que são 12 pares, né? Do 34 ao 39, 40, todo chinelo feminino. Essa grade aqui, gente, ó, que vocês estão vendo aqui, essas grades, são peças variadas, né? Que foram um grande sucesso no último vídeo, tá? A Andréa vai explicar melhor pra vocês, tá? Gente, também chinelo de 10, de 12, de 9,50. Vai sair assim, fechado, vai sair 8 reais, vai ficar 96 a grade com 12 peças. Olha que chinelo bonito, agora final de ano, chegando, ó. Certo, ó. Vamos aquecer as vendas, né, do Natal, ó. Olha só, vai ficar 8 reais, eu falo. Gente, vocês entenderam, aqui tem chinelo de preços variados, né, Andréa? Variados. Ó, por exemplo, em média, chinelo de 12 reais, de 10 reais. Vai ficar 8 reais. Nessa grade sai todos... 8 reais. 8 reais. Isso aqui foi um grande sucesso mesmo. Você vai levar assim, ó. Ó. Olha que show, a grade fechada. Ó, olha que legal. 96 reais, Beto. Gente, são estampas variadas e só estampa que vende bem. Se tiver umas 10 grátis, as 10 grátis vai ser mentida, não vai repetida, ó. Ó, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que show, ó. Um mais muito que o outro, tá vendo? Simplesmente, cada chinelo aqui vai sair a 8 reais. Então, vamos aproveitar, hein, galera. Tem bastante ainda, Andréa? Eu tenho. Tem bastante. Até durar o estoque, tá? É, né? Porque eu pedi, tá, ó. Depois daquele vídeo que você fez, nossa, subiu. É isso aí. Não vai faltar kit pra vocês aqui, gente. Barato demais, hein? 8 reais vai sair pra vocês cada unidade, certo? Então, pessoal, não vamos perder essa oportunidade, tá? E já que a gente tá falando aqui, né, Andréa, de chinelo, vamos falar aqui dos chinelos femininos, depois masculinos, depois tem infantil também, né? Tem, vamos lá na porta da ladinha? Vamos lá, Andréa, então. Vamos começar por esses modelos aqui, né? Os masculinos, né? Que eu sou campeão de vendas. Sai 9 reais atacado, que vai do 37 ao 43,44, gente. 9 reais atacado? 9 reais atacado? 9 reais. Fica 108, Beto. A grade com 12 peças? Gente, barato demais, hein? 9 reais, olha só. Isso aqui vende muito bem. Dá pra vender um chinelo desse aqui por uns 30 reais, não dá não, Andréa? 25, pra girar rápido, né? 25, né? Esse continua o mesmo preço, 9 reais, era 9,80, tá? Tá na promoção. A grade também vai do 37 ao 43,44. Certo. Tem chinelo feminino, gente, ó. Só 7 reais. 7 reais? 7 reais. Caramba, meu. A grade com 12 peças vai ficar 84 reais. É muito barato. Vê esses aqui, Andréa. Lindo, né? Esse aqui, ó. Bonito. Faz uma rasteirinha, né? Esse tá quanto? 10,50. 10,50? Olha que show, mas é um chinelo, né, ó. Ó, top, né? Sensacional, olha que bonito, galera. Então, esse aqui é 9,80, ó. Parece uma rasteirinha, ó. Com esse detalhe, ó. Esse é 9 reais. A grade vai assim, ó. Bem sortida, ó. Do 34 ao 39,40. Olha a variedade de estampas desse fornecedor. Olha isso aqui. Olha só que lindo. Então, eles são a partir de 8,50. 7 reais de chinelo. A partir de 7 reais, cara. 7 reais. Que legal, hein? Muito barato. E tem o juvenil a partir de 6,70. Esse daqui, ó. Vem aqui dar uma olhada. Que vai do 25 ao 31,32. 25 ao 31,32. 6,70. Tem menina e tem menino também, ó. Olha que lindo. Olha que show, menino. 6,70, cara. 6,70. A grade fica 80 reais. Aqueça o seu Natal. Vem aqui, né, Elisa Acessória. Ganha dinheiro, né? Pessoal, é o seguinte. Aqui não para, né, Zé? Não para, não. Cara, só oferta legal pra vocês. Aqui é preço e barato. É, olha o que o dono da loja aprontou aqui, gente. Sensacional. Tá vendo esses conjuntinhos aqui? Eu vou mostrar aqui, André. Olha, tem liso. Estampado. Tá vendo, gente? Olha que lindo. Gente, isso aqui no Atacalio, quanto tá custando? 9. 9 reais. Aí ele criou uma promoção que eu achei sensacional aqui, gente. Se você comprar, eu já tenho André a falar. Quantas peças, André? 8,50. 8,50. Gente, 120 peças, eu sei que vocês compram até fácil aqui. Porque eu só tenho, só tenho um sinto top. No meu canal, só tem lojista, sacoleiro, gente que é. Só tem gente empreendedora aqui no meu canal, tenho certeza. 120 peças, aqui você compra fácil. Que promoção top, tá? Muito barato, né, Beto? Beto, eu não quero comprar a 120 peças. Repete o preço aí. 9 reais. E tem muita estampa. Conta aqui, produção, ó. Ó, quer chegar perto aqui, ó. Olha só. É uma estampa mais legal que a outra. 9 reais, Atacalio, certo? Vamos lá, pessoal, continuando. Adoro gravar aqui, porque é uma promoção atrás da outra. Aqui também foi estouro, gente, ó. Preço de cueca no Atacalio. Quando eu falar pra vocês, ó. Cueca de qualidade muito boa. Você vai comprar, vai revender. Não vai ter dor de cabeça, certo? Tem de um pé a um xexê. Só 6 reais. E é com essa cola, três costuras, porrada por dentro. Ó, dá uma olhadinha. 6 reais, galera, ó. Porrada. Do pé ao gg. Tem estampada e também tem lisa, tá? Tem lisa, vamos mostrar uma lisa pra eles. Isso aí, ó. Vai ficar da sua preferência. Não, André, eu quero só a grátis, só lisa. A gente manda só lisa. Olha que lindo o detalhe aqui. Show, né? Que a gente chama cois, né? Aqui, né? Olha que lindo. 6 reais apenas. Outra coisa importante, né, André? Por exemplo, aqui é microfibra, né? Microfibra. Tem algodão também? Tem, coça em algodão. Vou mostrar aqui pra eles, ó. Essa de algodão, tá? Isso. Olha que lindo. Só 8,30 atacado. Olha, top de... 8,30 reais. É coça em algodão. Bacana. E o mínimo, por exemplo, o cliente quer comprar só cueca aqui. Quantas peças ele tem que comprar? 12 cueca. 12 cueca. Eu tô liberada, atacado. Fala a verdade, ó. Aqui é fornecedor pra você ganhar dinheiro de verdade, certo? Então, vamos lá. Vamos reforçar aqui, André, ó. Aqui, então, a de microfibra. 6 reais atacado. 6 reais do Pell, GG. Certo. A cotton, algodão. 8,30. Tem tamanho especial também de cueca? Tem o Plus Size. Fica 10,50. Tá onde? Deixa eu mostrar pra eles aqui, ó. Vamos lá? Vamos rodar aqui. Bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou de chegar, né? Isso. Vamos lá. Aqui não para cliente, gente. Ó, esse aqui é um Plus Size. Esse aqui é um G2, tá? Ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho, galera. Quanto tá saindo? 10,50. 10,50. Barato, hein? Barato, né? Geralmente, eu vou colocar 10 aqui. O quê? Uns 14,50, 15, né? Mas do G1 ao G3, gente. Bacana. Olha que legal. 10,50, então. 10,50. Também trabalho com o Saba Canção, tá? Tá, vamos mostrar aqui, ó. Fabrício, você vai fazer a Probofone, não pode, Saba Canção? Quanto, Fabrício? Pessoal, preste atenção nessa oferta aqui. Por isso que a gente falou, vai ficando até o final do vídeo. Porque em cada bloco tem oferta especial pra vocês. Isso aí, Beto. Um exemplo aqui, ó. Como chama Saba Canção, né? Saba Canção, muito boa a qualidade, ó. Muito boa, bonita. A costura, ó. Olha só. Olha que lindo. O M ao GG. Certo. Ó, esse aqui é um G. Deixa eu ver se é um G mesmo. Vamos ver o tamanho. Um G. Um G, né? Olha o tamanho disso aqui. Que tamanho bom. Certo. Agora, vamos falar o preço desse produto pra eles? De R$12,60 por R$11,50. R$11,50. É, o tamanho é PMG e GG? M, G, GG. Não tem P. Não tem P, né? Não. M, G, GG. Gente, R$11,50. Estão só reforçando aqui. Vai assim, baradinha. Tá bonitinha, ó. É, vamos abrir uma outra estampa pra eles virem aqui, ó. Vamos abrir essa aqui, tá? Ó, vamos abrir aqui, ó. Ó. Olha que show. É uma vez que aqui é outra. R$11,50. Esse aqui é um M, ó. M, G e GG. Esse aqui é um M. Certo? Que tamanho bom. Não peca, gente. Vamos ganhar dinheiro. Gente, agora rapidinho aqui no P.I.C. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mostrar pra vocês sete produtos, né, Andréa? Sete produtos. Na sequência, tudo com preço top, certo? Vamos começar pelas meias infantis aqui, né, Andréa? Muito barato. Saiu R$1,25 o par, Beto. R$1,25 o par. O kit sai a R$15,00. R$15,00. Um pacote de menina ou um pacote de menino. R$1,25 cada par? R$1,25. Muito barato, né? Barato demais, cara. Dá pra precisar vender 3x10, Beto. Sem dúvida, cara. E meia vende, hein? Vende. Meia o ano inteiro, gente. Beleza. E essas adultas aqui, Andréa? Sai R$22,00. O kit com 12 par de meia adulta. Cada uma vai sair mais ou menos quanto? R$22. Saiu R$85,00. R$1,85,00, R$1,80,00, né? R$22,00, mas essa aqui, gente, lembrando, ó, são meias com muita qualidade. Aqui é outro nível. É meia top pra caramba mesmo, ó. Vamos lá, vamos mostrar pra eles aqui, ó. Tem masculino e feminino. Isso. Olha só, de qualidade, ó. Ó, pessoal. Ó como ela tem bem embaladinha, tá? Ó, feminina, soquete. Certo? Então, ó, essa dúzia aqui sai a R$22,00. R$22,00. E também trabalha cano longo. Sai R$28,00. R$28 é cano longo. Tem masculina e feminina, tá? Fechou, então. Agora já tá aqui do lado, vamos falar dessas bolsas, né? Isso mesmo, ó. Lindas pra caramba. Agora essa época de praia, de verão, ó. Que top, ó. Gente, olha só que top. Sabe quanto? R$13,00. R$13,00, caramba. Beto, fora a qualidade, gente, porque ela é forrada, ó. Por dentro, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui, ó. Olha pra frente. Porrada por dentro, ó. Gente, R$13,00. Betão, tem variedade de estampas? Dá uma olhadinha aqui, gente. Tem muita, muita variedade de estampas pra vocês. Fechou? É, tem mais uma olhadinha também de R$15,00. Vamos lá, vamos mostrar pra eles, ó. Olha só. Esse é praia mesmo. Olha só, bicho. Outro modelo, né? Muito linda, né, Beto? Certo. Olha só. E a grade vai assim, gente, ó. Vai sortir das cores. Muito barato, hein, galera? Essa aqui, quanto, Andréia? R$15,00. R$15,00, ó. Será que essa aqui também é R$15,00? Esse modelo R$15,00. Barato, hein? Esse modelo também é R$15,00, ó. É um boção, tá vendo? Legal. Show, né? Muito bonita, né? Você falou também que tem bolsas térmicas, né? Você tava vendo pra mim, ó. Térmica, eu achei uma térmica. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, tem o bolsinho aqui na frente e ela é térmica. Sai a R$12,00, gente. R$12,00. Bonita, assim? Olha aqui, é térmica, ó. Ó, gente, que legal. Por sortida. R$12,00, Andréia. R$12,00 no tacado. Muito legal. Vamos aproveitar aqui no paredão. Também tem um boné, ó. Pra R$9,00. Boné são R$9,00? R$9,00. Olha que lindo. Bordado, tá vendo? Bordadinho. Por sortida. R$9,00 no tacado, os bonés. R$9,00 no tacado. Muito legal, gente. Temos carteira feminina que chegou, Beto. Vou mostrar, então, pra eles? Vamos mostrar a carteira? Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui também, ó. Carteira feminina, ó. Sabe quanto, Beto? Só R$11,00. R$11,00, que é? Porta cartão, ó. Ó, porta cartão. Que bom dinheiro, ó. Vem essa alcinha pra você segurar. Essas aqui é o meu preço? Essa sai R$12,00. Essa sai R$12,00. É maiorzinha, trabalhadinha. Ó, tem esse daqui, ó. Por dentro, minhas repartições. R$12,00. Muito oferta legal pra vocês, ó. E hoje em dia, tudo é cartão. Porta cartão, gente. Ó, que show. R$10,50. R$10,50 porta cartão? R$10,50. Esse também é porta cartão, ó. Sabe, sai R$10,50. Dá pra você guardar um dinheirinho aqui. Bem legal. Essas aqui estão pra conta? Esse acho legal. Sabe por quê, Beto? Dá pra você sair e pôr o celular. Ah, é verdade, né? Proteja, ó. É. Essa sai R$14,00, ó. Você vai sair e precisa levar a bolsa. Você põe o celular aqui dentro, ó. Ó, que show. Muito bom. E couro sortida, tá? Bacana. Essa aqui, ó. Sai é R$12,00 também. Olha que show. Que é a média dela, ó. R$14,00, R$12,00. R$11,00 e R$12,00. O vencedor completo demais. Aqui só tem produto que tem saída muito grande. Ó, por exemplo. A Andréa tá me mostrando aqui. Logo que eu entrei na loja, gente. Essas bolsinhas aqui que ela falou que vende. Mas vende muito, né, Andréa? Isso aqui, ó. Vamos mostrar pra eles, ó. Você saiu de casa. Pra levar só o celular, um documento, ó. Duas repartições. Muito prática, né? Beto, sai R$12,00 atacado, Beto. R$12,00 atacado. Muito barato. Coisa boa, de qualidade, né? E cores variadas. Olha que linda essa coisa, galera. Fora as cores que vai. Gente, R$12,00 tá muito bom o preço, hein? Ó, uma bolsinha aqui dessa aqui, no mínimo, você vende pros R$25,00, R$30, né? Com certeza. Muito legal. Dica boa, Andréa. Dica boa, dica do Beto. Gostei. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui pra ganhar dinheiro. Fim de ano agora, ó. Você comprou um produto desse aqui por R$9,00. Se comprar acima de 120 peças, R$8,50, é bom demais. Muito barato. E aí, Andréa, queria me mostrar esse outro top de luxo, a linha Top Luxo, né? Gente, olha só que mercadoria boa. Linda demais, hein? Chegando, uma peça dessa na sua loja, é pra ganhar dinheiro. Olha a variedade. O gerente abaixou, viu? É. Tem promoção aqui também. Tem, você tem promoção. Tava R$18,00, tá por R$17,00. Não, Andréa, pera aí. Eu tô ouvindo errado. Não é possível que tá R$17,00 no conjunto desse. R$17,00, olha só. R$17,00, cara. Que legal. Vou pegar outra, pra você ver, velho. Olha essa preta com vermelho. Ó. Olha que show. Esses conjuntinhos aqui, em média, aí no atacado, tá saindo na faixa de R$22,00. R$22,00. Aqui, na Elisa Acessórios... R$17,00. R$17,00. E a numeração dele, Andréa? Do P ao GG. Do P ao GG, certo? As cores, Beto. Vai? Olha só. Olha esse avinho. Ó. É um olímpico mais lindo que a outra. Ó. Gente, é importante falar que veio do canal, ó. Assiste o vídeo do Beto. Isso. Eu quero aqueles preços do vídeo. Quem vem aqui da loja e fala assim, ó. Vem pelo Beto, vai ganhar um brinde surpresa. Olha que legal. Vem aqui, ó. Rua Oriente, 749. É isso aí. Certo, Beto? Pessoal, então é isso. A Elisa Acessórios, Andréa. Isso aí, Beto. Obrigado. Obrigado por vir. Meu, fala pra você. Aqui é vendedora nata. Nasceu pra vender no atacado mesmo, tá? Então, o que é que tem que fazer, Andréa? Deixa like no vídeo. Só um like aí no Beto, gente. E se inscreve no canal. Isso. Valeu, Andréa. Rua Oriente, 749. Valeu, gente. Até a próxima.